Um dos grandes pontos em comum entre a fé cristã e a ciência é o aspecto comunitário de ambas. São duas comunidades. A comunidade cristã e a comunidade científica. O cristianismo, a fé cristã, tem essa ênfase muito clara. Jesus chamou uma comunidade, igreja, assembleia, eclesia, chamados, pessoas, um grupo. Ele sempre falava no plural com seus discípulos, vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo. Nós somos uma comunidade, nós pertencemos ao mesmo corpo, mas cada um de nós é um membro, tem os seus dons, as suas responsabilidades, os seus talentos. Nós somos cada um uma pedra viva, porém do mesmo edifício, ovelhas do mesmo aprisco. Nós somos irmãos da mesma família. Do mesmo modo, a ciência. Não podemos esquecer que a ciência é uma comunidade, comunidade de pesquisa, comunidade de investigação, comunidade que tem a sua linguagem, as suas teorias, os seus modos de viver, de ser, os seus ritos de passagem, a sua tradição, a sua história. O cientista não é alguém que está falando sozinho. O cientista está conversando, muitas vezes, com séculos de tradição. Existem teorias científicas que perpetuam-se por muitos anos, muitas gerações formam paradigmas amplos. E a ciência, então, é essa comunidade que vai desenvolver, vai conversar sobre essas teorias, vai refinar, vai crescer no conhecimento. Olha que interessante esse ponto em comum, o aspecto comunitário. É importante nós lembrarmos o significado da palavra companheiro. Significa, inclusive, e tipologicamente, pão em comum. A importância de compartilhar. O que é um companheiro? É aquele que partilha o pão. Nós, como cristãos, somos irmãos, companheiros, partilhamos das nossas experiências de fé em Cristo, em torno da mesa. E, da mesma forma, o cientista compartilha os seus conhecimentos para o bem de todos, para o avanço de toda a sociedade. Olha aqui uma dupla importância dessa conversa nossa. Primeiro, de nós entendermos que, quando nós ingressamos no âmbito científico, nós não estamos sozinhos nem como comunidade de fé e nem no âmbito científico. Você não deve ser uma pessoa individualista, egoísta, arrogante, vaidosa, prepotente, porque, senão, você se torna alienado, você se torna uma pessoa estranha. Não. Nós temos que ser juntos, como família espiritual, como família acadêmica, como pessoas que estão juntas compartilhando conhecimento, realizando descobertas. Em segundo lugar, a importância dessa conversa, para entendermos que devemos estar abertos à conversa. E companheirismo é isso. Existe risco. A vulnerabilidade. Existe o risco de uma desavença. Existe o risco de um ponto de não concordância. Mas nós não podemos ter medo disso. Isso é saudável. É importante para nós lembrarmos que somos portadores de boas novas. Somos alguém que temos notícias maravilhosas a compartilhar com o mundo. As maiores de todas as notícias acerca de Jesus. Do mesmo modo, o cientista tem as suas descobertas, que às vezes trazem o bem a todos nós, podem trazer riscos, como bombas, como outros conhecimentos que podem ser destrutivos, mas podem trazer curas, avanços na engenharia, avanços na arquitetura, avanços nos remédios. Então é importante essa conversa, esse companheirismo, esse comunitarismo, essa comunhão, essa convivência, que tem riscos. Mas não devemos ser hostis, devemos ser hospitaleiros uns aos outros, a um ponto, a uma interseção. Você é um convidado a acompanhar a ABC2, a Associação Brasileira de Cristãos na Ciência, que tem justamente essa proposta, ser uma embaixada de sentido entre os dois universos. A fé cristã, a missão da igreja e também a comunidade científica. Eu fecho a minha fala com uma frase do Maurício Cunha, querido Maurício Cunha, do livro Cosmovisão Cristã e Transformação, onde ele ressalta isso. A ênfase nos relacionamentos que a fé cristã tem. Na perspectiva bíblica, o desenvolvimento está primordialmente baseado em relacionamentos. Nós avançamos através de relacionamentos. Ele diz assim, Programas e projetos são importantes, mas nunca poderão substituir a essência do processo, que são relacionamentos de amor e confiança uns com os outros. O amor é a linguagem da aliança. É o amor, é o ambiente de relacionamentos que nós podemos avançar. Projetos e estruturas são importantes, mas o amor é o mais importante de tudo. Deus abençoe.